Você já se meteu em um relacionamento onde a outra pessoa estava comprometida? Ou você já ouviu falar de alguém que se meteu em um relacionamento com uma pessoa comprometida? Ou você já foi aquela o qual o companheiro ou a companheira se envolveu com o outro? Que confusão, né? Será que isso é certo? Sem tempo Sem distância No todo e no ínfimo Infinito Bem perto Escrito no seu destino Independente de condições Pessoas Caminho ou momento Aqui e agora Em cada batida do seu coração O seu estado natural É ser felicidade Eu recebi uma pergunta que veio pelo Instagram Mas lembrando que agora a gente tem um formulário para você deixar sua pergunta Esse formulário está no link aqui no descritivo do vídeo se você tiver uma pergunta E eu não vou revelar o nome dela porque senão a gente já sabe que é confusão, né? E ela conta que se envolveu em um relacionamento com um homem casado E eles terminaram E eles terminaram Ela se afastou Mas existe ainda a atração E ela me pergunta O que fazer, né? Se é certo Ela voltar para essa relação Ou não Então eu resolvi responder essa pergunta E fazer esse vídeo Porque eu imagino que seja um assunto muito comum É... Já ouvi isso de todas as formas possíveis, né? A pessoa que descobre Que o companheiro ou a companheira tem outra Ou aquela que se envolve com uma pessoa comprometida Como no caso aqui da nossa amiga que veio pelo Instagram E essa pergunta tem a ver com o que eu chamo de primeira lei dos relacionamentos Que é a lei da não violência A qual eu expliquei um pouco mais, né? Expliquei um pouquinho no vídeo anterior Se você não assistiu o vídeo anterior Volta lá e assiste para você entender bem que lei é essa A lei da não violência E no vídeo passado eu falei da lei da não violência com relação a outra pessoa E com relação a gente mesmo, né? Como não ser violento Nem por palavras Nem por ações E nem por pensamentos Então nessa lei de não violência Implica também em não ser violento Com uma terceira pessoa Então se você sabe Que a pessoa com quem você está se envolvendo Já é comprometido Já está num outro relacionamento Entenda que você se envolver vai causar dor Vai causar algum nível de violência É uma atitude violenta para o relacionamento deles Assim, para a sua própria paz em todos os sentidos E para que o seu relacionamento seja um caminho de autorealização Um caminho espiritual Você não quer começar esse caminho espiritual Através de uma prática que vai causar dor e violência para alguém Eu não quero colocar nesse vídeo nenhum nível de moralidade Não é isso Apenas vamos fazer as coisas ao seu tempo Se esse relacionamento vai te trazer Alguns passos no caminho da sua autorealização Se vai abrir o seu coração Se vai abrir o seu coração A sua mente Se vai trazer benefício Para você Para outra pessoa Para a família Não interessa Tudo bem Mas que aconteça ao seu tempo E não através de algum tipo de dor e violência Se você quiser compartilhar com essa pessoa Com quem você está se envolvendo A nossa amiga aí do Instagram Compartilhe com ela Olha, eu aprendi Que a primeira lei para os relacionamentos De forma que o relacionamento seja saudável E conduza nós dois A nossa realização de quem somos Um ser espiritual eterno e perfeito Vivendo a existência terrena Eu aprendi que existe a lei da não violência E eu não quero agredir a outra pessoa A terceira pessoa com quem você está envolvido Então, meu amigo, minha amiga Resolva lá Sem nenhuma violência Como você vai organizar a sua vida E o tempo Que é, por acaso, a nossa última lei Que eu vou falar lá no final O tempo vai nos conduzir A um relacionamento Verdadeiramente amoroso e em paz Mais uma vez eu vou repetir Aqui não se trata de moralidade Não se trata de crença religiosa Absolutamente nada disso Apenas entendendo que os relacionamentos Os relacionamentos São um desafio E desafio é coisa boa Porque quando a gente passa o desafio A gente imediatamente se torna uma pessoa melhor Então, se você curtiu aí minha resposta Se está curtindo a ideia Da lei da não violência Deixa um gostei aqui no vídeo Deixa um comentário aqui para mim Se você ainda não é assinante do canal Ser Felicidade Está na hora de assinar o nosso canal E assine o sininho de notificação Para você saber sempre que eu lançar um vídeo novo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Amém.